Então pessoal, quem mereceu o título, ela é Musa Fotogenia 2015 Eduarda Gelsner Sackler de Santa Maria, candidata número 20 Princesa do Musa 2015 é Kelly Ludwig, que está subindo as ambas, número 18 A gente toma entrega da faixa para a Musa, Princesa do Musa de São 2015, Kelly Ludwig, que está subindo as ambas Caroline Milani de Caxias do Sul, número 9 E não acalte sem saber se era um sonho A Musa do Sol 2015 é Jessica Luiza Pessy De Santa Cruz do 2019 Grinha do Porto de Sala no curso DJ Não falei! Não falei! Aplausos Aplausos Parabéns meninas pela conquista, estamos aqui na prainha, a Candelária, a nova musa do sol, a Jéssica e a Marlene Calçado sabendo que a gente vinha pra cá, mandou pra vocês esse presentão pra vocês escolherem aí, parabéns. Muito obrigada e que é um prazer imenso poder representar Santa Cruz do Sul e ser a musa do sol então do ano de 2015, muito obrigada a todos que acreditaram no meu potencial e estavam torcendo por mim. Sim, muito, muito, muito feliz no meio de tantas meninas lindas, é uma honra ficar como princesa e eu agradeço a oportunidade de participar desse ótimo concurso. A Marlene Calçado, uma das novas parceiras do nosso programa, oferecendo esse presente, vocês vão na Marlene Calçado, Santa Cruz do Sul, escolher um presente. Muito obrigada a todos, é uma grande honra fazer parte desse história do concurso, muito obrigada. Muito obrigada a todos, estou muito feliz de estar aqui hoje representando a minha cidade de coração, na minha cidade que é a terra natal, então muito obrigada. Parabéns às eleitas, parabéns Candelária, Folha de Candelária, Prefeitura, estamos muito felizes com o apoio também da Marlene Calçados, que passa a entrar na sua casa através de nossas lentes, para apresentar o que é de menor atendência do mundo, variedades e preços justos. Lá você encontra coleções exclusivas, produtos para todos os momentos da sua vida, sendo no dia a dia, no trabalho, no happy hour, nas festas, nos eventos. Aproveitamos para informar que em fevereiro, a Marlene Calçados está fazendo a sua liquidação de verão, com grandes descontos, e além disso também, os produtos de etiqueta vermelha, que estão em preços abaixo de verdade. São sandálias femininas de diversas marcas. São sandálias femininas de diversos modelos, e preços realmente baratos. E, como a Marlene Calçados está sempre pensando em você, e pensando na volta às aulas, está com a promoção de tênis. Pontas de estoque de diversas marcas, como o Olímpicos, Traion, Fila, e tudo com descontos de 60%. Liquidação de verão, promoções de tênis e produtos de etiqueta vermelha, com preços baixos de verdade na Marlene Calçados, na 28 de setembro, no centro de Santa Cruz. Marlene também no programa do IC, e a Marlene presenteando as eleitas do Musa do Sol 2015, aqui de Candelária. Que festa maravilhosa! Parabéns, Jéssica! Parabéns, Santa Cruz!